Bom, amores, um almocinho rápido aqui, né, porque estamos trabalhando. Aqui aquele macarrãozinho cremoso, gente, esse é de costela, bem gostoso. E aqui os tequitos e o creminho aqui que sobrou, né, gente, comer junto. E refrigerante, né. Comprei aqui, gente, pro Ricardo, essa mão, né, mecânica, divertida. E aí 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 E aí